Música Bem vindos a mais um do pré especial e no programa de hoje quero falar sobre a mais nova saga do universo DC que é a história Noite de Trevas Metal Aqui já foram lançadas duas edições, de cinco que a Panini planeja correspondendo a cinco edições originais americanas mas aqui ainda tem os vários spin-offs, as várias histórias fechadas e tal que vão complementar o arco principal basicamente um playground de diversão do Scott Snyder com James Tinian IV ou Greg Capullo e mais um grande elenco que são os principais autores e desenhistas das histórias da família do Batman em especial do Batman e da Detective Comics eu comprei meio sem expectativa, eu não estava esperando muita coisa dessa história mas no fim acabei gostando bastante, eu me surpreendi talvez por não ter esperado nada acabei sendo surpreendido para bem mas foi... eu até enrolei para comprar a primeira edição, deixei para comprar nessas redes virtuais não lembro se eu comprei na Sarahiva ou na Amazon mas esperando um preço mais acessível porque o valor de capa é R$20,90 que eu acho bem salgado, poderia estar na mesma faixa de Império Secreto da Marvel mas acaba sendo mais caro justamente por esse tratamento metalizado na capa, contra capa tanto na primeira edição como na segunda dando indício que vão ser todas as edições desse jeito e o papel cochê de dentro uma gramatura super alta desnecessariamente alta, eu diria é o mesmo que foi usado naquela Grandes Astros Batman que terminou por esses... acho que foi nesse mês de julho em 14 edições mas enfim, todo esse tratamento de luxo acabou encarecendo a revista uma outra coisa que chamou a atenção também foi a propaganda que a Panini fez para essa noite de trevas acho que eu estava esses dias em São Paulo e justamente no metrô a parte onde você tem o Metropolista e Consolação tem uma propaganda enorme para a saga Noite de Trevas Metal para chamar a atenção de qualquer um que está passando por lá eu espero que isso ajude nas vendas chamem leitores de outras chamem outras pessoas que não são os leitores recorrentes e quem sabe dê um novo ar para as próprias histórias em quadrinhos aqui no Brasil e quem sabe aumente o número de pessoas lendo e com muita sorte diminua o preço o valor geral do que a gente paga eu sei que isso é sonhar bastante alto e eu não sei e não acho que essa saga Metal seja a mais indicada para chamar a atenção de novos leitores mas ainda assim foi um trabalho de propaganda bem grande que eu não tinha visto a Panini fazer anteriormente tem também o serviço de assinatura que de vez em quando a Panini faz para esses arcos eu cheguei a assinar Guerras Secretas da Marvel teve a Convergência da DC é Before Watchmen acho que eles começaram com Before Watchmen e dessa vez tem também embora não seja não tenha um preço promocional eles estão dando uma camiseta junto eu preferia pagar mais barato do que levar a camiseta mas a camiseta parece ser bem interessante não vai ficar comigo mas enfim a história dessa Noite de Trevas ela vai se passar principalmente entre dois personagens o Batman é claro é o personagem principal da DC esse é o que mais traz dinheiro para a editora e o Gavião Negro aquele bom e velho Carter Hall que é bastante parecido com o pre-flashpoint da Sociedade da Justiça é um arqueólogo mas especializado em egiptologia dos quadrinhos muito mais mística e tecnológica que ele vai servir como narrador da aventura até a segunda edição pelo menos ele não aparece presencialmente pessoalmente ele é só um narrador de um de um diário endereçado ao Batman quem aparece na verdade é a Chayera ela abandonou os Gaviões e se uniu aos desafiadores do desconhecido que são os personagens o grupo de personagens que vai mais ou menos contar o que está acontecendo com essa história que mistura um plot místico com tecnológico uma junção de metais que não estão na tabela periódica como eles mesmos dizem metais bizarros mas entre eles o mais conhecido é esse metal enésimo dos tanagarianos e toda a junção de cinco metais de tribos antigas anteriores à sociedade vai possibilitar abrir um portal para um multiverso semelhante ao nosso multiverso das 52 terras mas é um multiverso negro pronto para invadir o nosso o nosso universo mesmo então é um pastiche bem orquestrado de uma invasão da realidade com teoria da conspiração que remete a tempos imemoriais inclusive o aparecimento de vários imortais do universo DC e até os perpétuos a gente tem uma participação especial de um do Sandman de certa forma guiando o Batman não dá para entender direito qual o papel dele até esse momento bem é um misturado de um monte de coisa com uma arte bem legal em todas as edições que me conquistou justamente por me lembrar me passar aquela sensação que eu tinha durante minha infância de ler essas sagas que tem uma misturança bizarra você tem que mergulhar e abraçar as bizarrices que são apresentadas todo momento ela é completamente dinâmica nada é nem um pouco o pé no chão que vai focar em um punhadinho de heróis mas que de repente tem participação especial de vários personagens do universo mesmo que seja só para falar uma frase os desafiadores do desconhecido é uma dessas referências de personagens bem secundários terciários até que eu nem lembro de ter aparecido nos 952 na verdade eles apareceram dentro da DC Apresento mas enfim e aí a gente tem esse pastiche como eu disse de vários personagens aparecendo contrapartes maléficas vindo para a terra e eles tendo que enfrentar é um furacão de elementos e para mim os autores estão conseguindo trabalhar de uma forma bem interessante pelo menos nessas duas primeiras edições nessas duzentas e poucas páginas que eu li ainda estou chegando na metade tem as edições 3, 4, 5 e o Scott Snyder normalmente ele não consegue acabar uma história bem ele começa de uma forma legal mas é difícil ele terminar de forma satisfatória pelo menos é tecnicamente o encadernado da morte do gavião negro que eu falei aqui algumas semanas atrás é ele serve como prelúdio para a saga mas até onde eu li ele é completamente desnecessário ele serve só para fazer aquela ponte para anunciar que o gavião negro dos 952 que era chato para caramba ele morreu e não existe mais e agora o gavião negro que existe é o Carter embora ele também não seja ele pelo menos até o momento ele está só como narrador e não como personagem ativo tecnicamente ele atravessou para o universo para esse multiverso alternativo e está perdido por lá ele deve aparecer nas próximas edições a morte do gavião negro serve para falar aquele gavião negro dos 952 não existe mais e a gente tem um novo gavião negro que é mais parecido com o o gavião pré-flashpoint então dá para passar por cima dessa história e se vocês quiserem assistam o vídeo no canal faço alguns comentários falo mais ou menos o que acontece na história é isso qualquer coisa que eu falar sobre a história do noite de trevas metal eu vou revelar elementos que são divertidos de serem descobertos durante a leitura o grande lance é essa bizarrice mesmo de um multiverso é de um multiverso negro invadindo o nosso o nosso multiverso através da terra da terra um da terra primordial não lembro qual é o nome que se dá agora nos 952 mas na terra principal corrente do do universo DC eu sei que quem não quiser acompanhar ela mal e mal influi na cronologia do das mensais tem uma ou outra edição que vai aparecer se não me engano o asa noturna não sei se o batman histórias do batman da mensal do batman então é selecionadas e tem referência mas provavelmente a panini vai manter tudo dentro da mensal dessa desses encadernados da noite de trevas o que é bom porque aí você não precisa ir atrás de quem está lendo isso aqui não precisa ir atrás de outras histórias de outros encadernados mas a noturna é ele é lançado em encadernados e quem está lendo essas as séries de cada personagem não precisa ir atrás da saga mas enfim eu acho que vale a pena pelo menos ela eu acho que ela é divertida e é é muito engraçado as coisas que você acaba se deparando ao virar das páginas enfim eu já estou enrolando demais espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do preço lá no facebook e a gente continua conversando comentem aqui o que vocês acham de noite de trevas metal da arte da história se vocês gostaram ou não e a gente continua a conversar aqui nos comentários até mais e bons quadrinhos tchau tchau